Eu comecei a condecorar os Capitães de Abril, que faltava condecorar a ideia do Presidente Vasco Lourenço, no final de 21, final de 21, foram sucessivas questões e a parte dolorosa é que nas últimas havia mais herdeiros, mais descendentes do Capitães de Abril, não em 21, não em 22, mas em 23, na transição para 24. E foram quase três centenas condecorados e brevemente serão atribuídas as medalhas de participação àqueles que participaram, sem responsabilidades de comando, mas foram fundamentais para aquilo que se viveu no 25 de Abril. Isso é uma virtude enorme que nós temos. Fazemos esta ponte, que é uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. É uma ponte entre Portugais diferentes. Porque até nisso os Capitães de Abril fizeram ponte. Porque eles estiveram na Guerra Colonial. Conheceram problemas de gravação e de transmissão. Não. Eles estiveram na Guerra Colonial. Eles conheceram o que era o terreno que pisavam. Perceberam que tinham de agir como agiram. Mas viveram uma parte importante da sua vida antes do 25 de Abril. E outra parte importante da sua vida a seguir ao 25 de Abril no período de transição. E outra parte importante da sua vida, depois do período de transição. Sempre construindo Abril. Eis como se pode construir Abril. E começar a construir Abril com umas celebrações que começam com o Governo de Esquerda e acabam com o Governo de Direita. Mas isso é uma virtude de Portugal. Quer dizer que há um consenso nacional óbvio relativamente ao 25 de Abril. Há liberdade. Há democracia. Há aquilo que foi um passo enorme na descolonização. Naquilo que é uma exigência constante, nunca acabada. No desenvolvimento económico, social, cultural e sustentável. Em suma, viva o 25 de Abril, viva Portugal!